No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre reforços do Grêmio que a gente tá falando bastante de reforços e nada do Grêmio anunciar já estamos até um pouco invocados com isso vamos lá Romildão, apresenta esse jogador aí pra nós antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol não baixou ainda? Baixe agora e fica ligado em todas as notícias inclusive o mercado da bola que tá fervendo no mundo todo então clica no link que está na descrição ou então bota aí o teu celular, a câmera do teu celular na tela aqui na frente do QR Code pra baixar OneFootball de graça tanto pra iPhone como pra Android vamos lá gurizada, primeiro nome tá, que a gente não tinha comentado ainda e que saiu né, lá na gaúcha ZH que é o nome de Janderson, isso mesmo Janderson deve ser o novo reforço para o Grêmio isso mesmo Janderson que é um jogador que joga pela direita é o atacante, jogador hoje do Corinthians e deve ser o novo reforço do Tricolor Imortal ele mesmo gurizada aí, lembrando que o Janderson pra quem me acompanha né, lá no meu canal de games onde eu tô montando o Grêmio né claro, num videogame e tudo mais porém eu tô lá trazendo sempre algumas dicas né, de contratações e o Janderson era um desses jogadores cara, é um jogador de 22 anos que é muito promissor ele é bom, eu gosto desse jogador e eu acho que se o Grêmio acertar vai ser uma baita de uma jogada cara, o Janderson é um ótimo nome pro Grêmio na série B com certeza é um jogador que tem muito a evoluir e com certeza um jogador que vai dar frutos ao Grêmio então, Janderson não é um jogador ruim como algumas pessoas estão falando não é um ótimo jogador obviamente, não é o meu Deus do céu veio aí o Messi do Brasil não veio um jogador a nível de série B que tem 22 anos e eu acredito ser sim promissor então, Janderson é o primeiro nome grave esse nome Janderson eu tenho certeza que esse cara aí vai dar muito mais frutos que Léo Pereira que Alisson que Everton Cardoso que Luiz Fernando Janderson e lembrando que é pra uma série B tá, gurizada? e o jogador tem 22 anos em breve aí teremos mais informações sobre o Janderson, tá? o Atlético Goianiense inclusive já se retirou da negociação pelo atacante Janderson que iria, né contratar o mesmo o clube aí recebeu a informação que o Grêmio estaria já adquirindo o jogador Janderson então, por esse motivo Janderson já é praticamente declarado um dos novos reforços do Grêmio beleza, gurizada? Janderson grave esse nome Janderson o Grêmio já está encaminhando aí gurizada o acerto do lateral esquerdo Nicolás de 24 anos do Atlético Paranaense essa informação vem lá do Marco Souza do Gaúcha ZH então é mais um jogador que está pintando aí no Grêmio jogador chamado aí então Nicolás 24 anos tem passagem pelo Atlético Goianiense também a Ponte Preta e ele inclusive também atua aí pelo meio campo então na última temporada ele fez 34 jogos aí pelo Furacão não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência 34 jogos nenhum gol nem uma assistência eu confesso que eu não conhecia esse jogador o Nicolás ele além de jogar na lateral como eu falei ele faz a função também de meio campista ele é muito elogiado internamente no Grêmio por ser aí uma opção de força e de velocidade para o sistema defensivo e também ele tem uma capacidade técnica para auxiliar na construção de jogadas ofensivas apesar de não ter demonstrado muito em números referente a gols e assistência é um jogador também digamos de promissor para o time do Grêmio para jogar a segunda divisão outro jogador que deve estar saindo é o Borja o Alejandro Char o irmão do presidente do Ruinor Barranquilla informou que o clube colombiano chegou ao acordo com o Palmeiras para a compra de Borja que deve sim deixar o Grêmio então Borja mais um jogador que deve deixar o Tricolor como eu já tinha comentado né que o Borja seria um dos que iriam deixar o Grêmio então confirmado Borja deve estar deixando o Tricolor o Grêmio deve estar indo atrás também de um centroavante que ainda não tem um nome mas um nome que está muito sugerido não que o Grêmio esteja com interesse essa informação não tenho e não que o Grêmio esteja negociando mas um nome que tem muita gente sugerindo é Léo Gamalho então se pintar esse nome pode ser até por pedidos da torcida inclusive que tem muitos torcedores que estão pedindo o nome de Léo Gamalho para jogar a segunda divisão beleza? em breve mais vídeos aqui no canal deixa o teu like te inscreve no canal e vamos estar ao vivo jogando com o Grêmio na buia.live barra no tag agora agora em a mesa então vai lá e acompanha a live tamo junto um abraço fui a live 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 a live